Música 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 Ai! Eu fui dando sua feinei Música Música Bora core! Caramba você jogou o jogo Abriu o GORS Abriu o GORS Turma Qual de você jogou o jogo Eu joguei Bora core! Bora core! Mas qual de vocês já jogou o jogo? Bora core! Vai Gabs, bora core! Mas qual de vocês já jogou o jogo? Bora core! Mas qual de vocês já jogou o jogo? Bora fi do core! Tá falando que a sala tá lotada Alguém sai ai por favor Então Galera aí eu poderia poder poder sair Sai alguém ai mano Sai alguém ai porra Sai alguém ai na moral Vai tomar no cu cara Por favor sai na moralzinho cara Nunca te pediu nada Sai pro cu a porra do core dos entrar Sai logo véi! Meu Deus Meu Deus cara Vou tentar de novo Agora sim Ok posso entrar? Vou jogar E dane-se Entrei Muito bom Gostou da minha skin Por que que eu ouvi a música do Better Call Saul por 2 segundos aqui? É o Saul Goodman calvo mano Valeu que azar em mim Muito obrigado ai Tá aqui o Saul Goodman na sexta temporada Todo fodido Todo fodido na verdade Mano que que é isso velho Maravilhoso Maravilhoso Tem como eu ver eu em terceira pessoa? Oi querido Não da esse jogo não deixa Vai na minha live ver Maravilhoso Eu sei como é que eu tô né patrão Ele dentro da mesa Ele dentro da mesa Ele virou um prato Como é que agacha? É verdade É o shift Caralho Como é que a gente liberta esse tiozinho aqui? Ele parece que tá com fome Pera ai se liga Pera ai Olha isso aqui Gabs Olha pra mim Fica olhando pra mim Aqui 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 Ó ó ó Caralho bom carrinho mano É então você da um carrinho é um brabo fi Só que não é infinito Tá no Mr Guinness Cartão vermelho para o Mr Guinness Por ter tomado uma falta tão besta Ué Caraca velho Vambora 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 Como é que você joga? Isso aqui é pra comprar se tiver dinheiro físico? Nós temos que ir embora É só passar É só sobreviver Beleza Gosto de coisas simples Tá mas onde começa? Queijo grande Aqui é só um negócio tonto Não tem nada ali Então onde é que começa? É pra cá eu creio Cadê? É aqui Isso mesmo O que é de novo Pra cá é um conceito muito relativo Já tá o barulho Aqui Sorza Sorza Volta na entrada Aqui meu Calvo Vem cá mano Vem cá Calvones Eu tenho a cura da calvície aqui Aqui ó Vira o cu aqui ó Vem aqui Renan Calvones Aqui ó Diga Aqui vem cá Vem cá Jabs Já vai começar o barulho É pra cá o Guain Ele corre muito rápido Não estava certo Era aqui mesmo Nossa que barulho é esse? Que barulho foi esse? É os bichos já andando por aí Ah não véi Não é possível Olha lá ó Tá aí ó Encontre dois cartões chaves Para acessar o nível 2 Meu Deus Que isso cara Caraca Meu Deus Jogaram o colchão aqui mano Ai Corrível Olha só o Guldman Tratão chaves Olha só o Guldman Tratão chaves E o onifício ali Ai meu Deus Ah só meu Deus Ai eu achei que eu tava por um espectador Desculpa Caris Tá com o meu Deus Não morreu volta Morreu voltam Calma 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 Vamos rapazes, temos que procurar os cartões Ok, to caçando, to caçando Temos que procurar... Puta merda mano, esse bicho A Celena Delgado Lopes Achei o cartão Celena Delgado Lopes, se ignora seu paralelo Meu Deus, meu Deus, sai Tá em mim, tá em mim Eu fibro Ai meu Deus, minha avó ainda, vamo lá Tá, o cartão, eu pego Eu pego o cartão quando eu morro Perde Puta merda ai, tá ligando meu corpo Caralho, Luffy Ele volta pra onde você pegou Não, 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 não Achei ele aqui em cima Alguém pegou, pode ir lá destrancar Tá, são quantos cartões? Calma ai, o One Piece é aqui mano, é todo fodido One Piece maravilhoso Eu não consigo jogar cara, tá muito bom isso Só o Goodman, não cara, olha aqui Vamos tomar Copyright Cadê o... Só o Goodman O Goodman tá aqui em cima Tá o One Piece atrás de mim e do Renan Ai meu Deus Gente, eu achei um, tá? Não sei porque vocês não pegaram antes A gente passou por aqui Acelerando delegado, Sorzones Ah, eu sou o Goodman atrás de mim Como é que eu desativo essa merda? Não, não, não Meu Deus Não Não Deixa eu ver se dá pra abrir a sala Peraí, peraí, peraí Eu tô com o cartão aqui Vamos... Ai caralho Logo, 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 logo Deu Será corre nesse... Acelerando delegado Abri, abri, abri aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Acelerando delegado Aqui aonde? No outro lado da sala Aqui ou no... O Gaps aqui, Gaps É aqui, é pra cá Acelerando Susto, mano, diabo Ai, calma do céu Ai, calma do céu Oh, meu Deus, man I am the true gamer Just the one Oh, que susto Acelerando delegado Gabs, corre pra cá Vamo... Selena, vem cá Que merda de jogo é esse, velho? Maravilhoso Maravilhoso De onde que você gerou essa bosta? Aqui, pronto, safe Temos safe aqui, Gaps Entra aqui Não, eu caí Eu saio E o careca O K1 O Wage 1 O Wage 1 Olha só o Goodman, sai Ai... Ai, tô chegando Ai, cheguei Vai pra cá, Gaps Corre Você matou, velho Eu vejo o One Piece todo dia Nossa Eles explodem Eles explodem Tá, cadê os dois miliantes Temos que achar eles Vem aqui no portãozinho Vem aqui, ó Na garagem Na garagem Na garagem Tá, pera Eu vou procurar eles Vai lá, vai lá Aqui, seus olhos Aqui, Guinness Aqui, aqui Do lado Vem pra cá, vem pra cá Guinness, vem pra cá Sai daqui Aqui, Guinness Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Não, tá gente Gente, gente Aqui, ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só o Goodman Não 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 Stop this Vem, vem, vem Só o bom Corre Ok Cadê 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 Ai, eu caí Eu caí Eu c Fire Não Volta pra cá To indo, o Guinness morreu Não, ele tá morto. Alguém tem que ir com outro cartão, tem que pôr aqui. Calma, relaxa, relaxa. Não, eu perdi o cartão, eu morri e perdi o cartão, velho. É o Sozones ou o Guinness? Sozones, muita treta. Sozones, Mr. Muita treta. Vamos, guri, vambora! Ai, não! Todo mundo tem que achar o cartão, não é co-op. Pera aí, eu tenho que ir lá pegar o cartão também. Você pegou o cartão. Ô Guinness, Guinness. Eu tô preso, eu tô preso. É sério? Caraca, nem é pau, mano. Sim, sim, todo mundo tem que pegar o cartão. Tá, e cadê o cartão? Tá, no segundo andar. Luffy, eu vou pro segundo andar. Tem segundo andar. Cadê você? Cadê você, Jabz? Rapaz, eu não queria apressar vocês não, mas... O pai aqui quer avançar na história, hein? Meu Deus, cadê o Jabz? Pera aí, esse aqui é o Jabz? Eu tô na saída aqui, ó. Não, tá eu e o Gabz aqui, Corey. Eu vou pegar aqui o cartão. Pera, o cartão não tá mais aqui. Vem cá, vem cá, Gabz, vem cá. Ai, caralho! Galo Lopes! Mano, esse jogo é um apocalipse, velho. Mano, esse jogo é um apocalipse, velho. Gente, eu não sei mais pra onde vai, velho. Mano... É pra cá, Jabz. Peguei eu, vem cá. Que salvo, velho. De onde que vocês tiraram esse jogo, velho? Mano, então, velho. O sal! Sai, o sal! Eu não consegui, eu não consegui sair daqui, mano. Cara, como é que ele vai subir agora, pô? Pelo amor de Deus. Ah, achei, 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 achei. Vem cá. Aqui, cá aonde? Tô rolando aqui, ó. Eu sou o Goodman e o negócio preto e branco tá atrás de mim. Que que é o preto e branco? Eu não sei. É o... É o... Bela e Belinha. Bela e Belinha. Stop, sobe, sai! Toma subindo, tem vindo bicho atrás aí, velho. Tem outra subida. Já achei, já achei, já achei, já achei. Tem outra subida, tem outra subida, viu? Já achei. Sério que vocês não acharam os cartões até agora? Não, eu achei, eu achei. Guinness, segue eu, Guinness! Não dá! Não tá o mundo, mas tá atrás de mim, velho. Eu tô com... Ai, eu fico! Tô subindo! Meu Deus, eu tô ouvindo o Salgurinho. Ai, meu Deus! Calamou? Tá, eu subi agora. Essa péssima ideia aí. Se vira! Eu tô indo! O Salgurinho! O Salgurinho passou pro level 2! Mano, eu me arrependi. Salgurinho! Eu me arrependi muito, oi! Tô chegando, tô chegando. Oi, caralho! Ai, eu vou pro level 2 com o Sorza, hein? Peraí, se tu morre, você tem que pegar de novo o bagulho? Não, 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 não precisa. Ah, tá, tá, ótimo, ótimo. Tô indo pro level 2 com o Sorza. Sorza, tô chegando! Vamos, vai pro level 2, cara! É só pegar os cartão e ir lá! Que cartão! Caraca, mano, os malucos ligam! Os malucos ligam o... Que cartão, mano! Socorro! Socorro! Eu buguei os 3, calma! Eu buguei os 3, peraí! Meu Deus, o Guinness e os bugs do jogo, véi! Todo dia, mano! Boa! Maravilhoso! Mr. Bugas! Ai, caralho! É o Bugas, man! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando! Relaxa! 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 Você não pegou lá cima? Não, só tem eu! Eu não tenho cartão! Kila, você ia ter que pegar um lá embaixo e um lá em cima, mano! Você pegou os dois? Caralho! Que bicho é esse? É no lugar do trem, no banco, né? Meu Deus! Morri pro emoji! Meu Deus, chat! Tô sozinho, chat! É o emoji, mas não dá pra não voltar! Vem, Jabes! Ih, caralho! F lanterna! Ai, caraca! Pisso! Bora! Tá! Agora, agora eu tô com medo! Agora eu tô com medo! Prato! Eles me abandonaram junto com a Pisso! Só o Goodman e o preto e branco! Que eu não sei quem é! É a telha delegada Lopes! Ah, não! Não é possível, cara! Eu tô friso sozinho no mundo! Eu prometo! Guina! Qual cartão? Qual cartão você pegou? Só puxa! Engraçado! Qual cartão? Ah! Onde que pega? Ah! Ai, meu Deus do céu! Não, não! Sai daqui no emoji! O emoji! Eu vou te assassinar! Eu vou te assassinar, Guinas! Eu voltei! Eu vou enfiar no seu... Mamei muito forte! Cadê você? Mamei muito forte! Sapo! Eu vou salvar o Guinas! Pera aí! Eu já tô aqui! Relaxa que eu... Eu já tô aqui! Guarnas! Vem cá! Ah, você voltou também? Eu tenho que achar ele! Cadê? O peixe! Calma aí! Tem um preto e branco que corre atrás de mim! Pera aí! Ele tá falando em espanhol, mano! É a celula do lugar do Lopes! Quem que é essa pessoa, velho? Sei lá! Não faço ideia! Guinas! Você pegou no metrô? 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 Que metrô, cara? Não tem metrô, cara! Tem um metrô embaixo! Tem um cartão aqui no metrô! Vem aqui, Guinas! Vem aqui, Guinas! Sapo maldito que não lava o cu! Vem reto! Vem reto aqui comigo! Tô aqui atrás de você! Aqui! Aqui! Aqui, caralho! Aqui, Guinas! Aqui! Caralho, velho! Caralho, velho! Pega aqui essa moça! Ai! Peguei! Se vira agora! Vem! Vem! Vem, sapo! Vem! Vem! Vou matar esse desgraçado, velho! Sou Zonius Gaúcho! Vambora, vambora, vambora! Mano, eu acho que eu tenho as duas multas, mas valeu a pena, velho! Vambora, vambora, vambora! O pai tá brabo, hein! O pai tá brabo, hein! Corre do aqui, pelo amor de Deus! Vem, vem, Guinas! Como passa? Achei, achei! Ai! Ai! Aperta aí, aqui! Aperta aí, aí! Merda! Eu achei que o que você abria pra você, abria pra mim também, velho! Fácil, fácil! Não, mas eu já... Família, já identifiquei o que é pra fazer, hein? Fácil! Aí, chat! Já nem precisa dos meus amigos! Ô, Gabs, Gabs! Nossa, eu te odeio! Você é mundo otário! Tô indo! Nossa, nunca mais salvo um moleque de nada! Não! O sapo não lava o cu e o pé, velho! Ah, Clare, na moral, você mereceu, mano! Quem mandou eu voltar pro Guinness? É verdade! Eu também voltei, então é isso! Manda, Calvo! Vem, Gabs, vem! Só segue, só segue! Manda aí o aeroporto de mosquito! Cadê? O que você quer que eu faça? É reto aqui! Esquerda! A banheira tá aqui! A banheira tá aqui! A banheira tá aqui! Mano, tinha uma banheira... Banheira? É, eu tinha que pegar a banheira! Ela tava... Tem Nutella aí? É uma pilha! Tem Nutella? Eu peguei já uma! Eu peguei já uma! Eu sei onde tá a outra! Onde? Tá na... Na... Do lado da direita! Da onde a gente... Nasce da direita! Cara, o que é isso aí? Jogos Mortais 2, mano? A direita? Ué? Caramba, tem um... Um emoji atrás de nós! Aquele jogo de terror do emoji lá que a gente jogou... Eu tô preso! Que... O que aconteceu? Eu ganhei? Não sei... A gente caiu? O que aconteceu? Alguém passou pra nós! Carregue vocês, seus trouxas! Manda esmeralda pro pai e os guris! Vambora! Você passou... Ah, é GG então! Ae! Agora tamo com o Cartoon Cat! Oxi! Agora eu preciso apertar o... O botão direito do mouse? Por quê? É... Mudou! É... O jogo é desse jeito! Pai caralho! Agora tem que clicar pra... Ai caralho! Cuidado! Cuidado que tem! Tem um pau no chão! Tem um pau no chão! Tem que pegar os quatro! Ai! Que susto, mano! Eu peguei um! Um grado pirocudo, velho! Ah, é um fragmento de chave, na verdade! Tom e Jerry do caralho! Ah, virou League of Legends isso pra ter fragmento de chaves! Caralho! 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 E aí mais um! Tenho dois! Oh my fucking fuck! Eu dei um... My god! What?! Ah... Te abriu! Ah eu quero pro quente chato! Sai daqui! Aqui ó, Cor! Tem um ali ó! Tem um ali no cantinho! Não sai! Não sai! Ai! Bicho tá ali! O ruim! Ih... Caralho! 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 Você também é calvo aqui pelas costas, mano! Eu sei, mano! Minha calvície é invertida. Ai, caralho! Ai, caralho! Que susto, velho! Sai, cara! Eu te odeio, Sousa. Eu te odeio. Agora é hora de abrir a porta pras backrooms. Sua careca me assustou, velho. Ah, o gato de safó tá ali! Tô indo contigo, cordinhas. Não, não, volta! Volta, volta! Voltou, voltou, voltou! Volta que o gato ruim tá ali. Socorro! Vem, vem, vem aqui! Ai, que susto! Nossa, você é muito calvo, cara. Mas é muito calvo. Corre, corre! Alguém passou, alguém passou. Eu passei pra nós, eu passei pra nós. Eu tinha achado a terceira agora, velho. Mas eu passei, eu passei! Você precisava ver a minha tela, você todo estirado no chão, mano. Aeee, rapaziada! Nível 4, nice. As backrooms! Ah! Meu Deus, que maravilhoso! Não, 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 não! Não, 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 não! Deixa os piscis ali na frente, cuidado! Que isso aqui, velho? A boca aberta atrás de mim! Meu Deus do céu! Eu sei onde é a saída! É mesmo? Zero as backrooms, cadê? É pra cá, é pra esquerda! Vocês tem que seguir! É o dog! Vem, Jabz, vem comigo! Tô aqui, tô aqui! Eu tô seguindo alguém, não sei nem quem é! Vamo lá, bora! Aqui, vem cá, vem cá, calvões! Meu Deus, tem um! Mano, toda hora que eu desço eu morro, cara! Me ajuda, sou só o senhor! É aqui, é aqui, é aqui! Você quer uma bengala? Pega aqui, ó, otário! Obrigado! Você é muito engraçado, viu, Jabz? Muito obrigado, você é calvo! Vocês estão se divertindo aí no jogo? Porque eu não consigo passar do respawn! É por isso que eu estou divertindo! Porque eles estão cantando respawn, cara! Continua aí, continua aí, na real! O Corey tem o mapa das backrooms, mano! Eu tenho o mapa das backrooms, pô! Mano, o Corey... Ai, meu Deus! Estrefei, estrefei! Oxi! O maluco transmutou, irmão? Ele transmutou! Desgraçado! Eu morri, mamei! Eu não mamei, eu estou indo ainda! Corey, onde é que eu vou, Corey? Cara, agora eu não sei, eu morri! Me guia que eu estou aqui ainda! Era, era, é, sentido esquerda! Ai, eu fui direita, merda! Eu caí nas backrooms e morri, parabéns pra mim! Sensacional, velho! Eu odeio esse jogo! Mano, eu achei um bagulho preto! Ah, caralho! Meu Deus! Que susto! Cara, esse vídeo aqui é muito engraçadinho! Mano, parece um pateta rindo! Cadê? Ah, mano, cadê o bagulho? Cadê vocês, mano? Eu estou total perdido aqui, real! Ah, não! Olha a sacanagem! Não, aí trolou-se! Morremos, morremos! Morremos, morremos! Se for com de vocês, volta essa porra, hein? Não, eu... Não foi! Ah, Guinness, está escuro! O problema é teu, moleque! Eu não tenho o que fazer, velho! Ixi! Gente, quem apagou essa bosta? Seu irmã... Porra! Joffrey. Ai, que susto! Nossa, que medo, achei que... Como que você assustou com o PNG? Eu achei que botou na nossa frente aqui igual ainda. Ah, pitbull do caceta, mano. Pitbull, pitbull, laxa, velho. Não, mamão, não... Não é pra cá. Meu Deus do céu, tem um pateta da Deep Web aqui do lado. Cês ainda não morreram? Cês tão vivos? Acabamos de morrer. Eu tô vivo ainda, mas acho que vou morrer. Acho que ele é mais rápido que eu. Tô indo, tô indo, tô atrás. Espera aí, calma. Vamos junto, eu tô peidando de medo. Que coisa! Ai! Caraca, mano, é Ronaldinho Soccer pra ficar dando rasteira assim longe. Ai! Galera, fica intranquilos. Eu tenho Robux, eu vou passar essa fase pra nós. Claramente. Mano, não dá pra você, tipo, atravessar o... Ai, meu Deus. Opa! Ai! Caraca, velho, na moral. Passou? Você tem que ver uns fio azul. Sim, eu passei uns fio azul. E agora? Vai embora então, passa pra nós. Então, vambora. Carregado. Meu Deus. Que que é isso? Tô no nível 5, e agora? Ah, continua. Você achou a saída. Achei, mas não dá pra passar. Boa! Tem uma puta explosão aqui e passou fácil. Nossa, eu não aguentava mais essa merda, sério. Também. Meu Deus. Nossa senhora, imagina passar isso sozinho. A desgraça que deve ser. Cara, aquele barulho do trovão lá me deixava com muito medo, velho. Então, foi o quê? Guinness, não é igualzinho àquele jogo. Isso é no nível do Atumalaca. Que isso? Atumalaca. Que que é a Atumalaca? Ai, meu Deus. Eu vou fazer mais saber lá. Meu Deus, tomei uma Atumalacada nas costas. Ai, caralho. Um dado. Um dado com a Atumalaca. Calma, eu tô passando aqui. Tem um cachorro aqui, ó. É, tem que ir nesse cachorro. Tem que ir nesse cachorro. Guarda. Bem, bem, bem. Meu Deus. Meu pau de Belém. Olha quem decidiu se aproximar de mim. A de sacanagem. Não é aqui. Não, relaxa, relaxa. Vamos conversar em emoji. Ah! Vamos começar em emoji, é sacanagem. Você me dá três pedaços luxuosos de carne. Tá, a gente precisa achar três carne. Não faça nenhum negócio engraçado. Caralho, o cachorro PNG do iStock de chatão. Achei, achei, achei também. Achou? Dá pro bom. Ai, caceta. Cuidado com a Atumalaca aí, mano. Essa bosta dessa merda. O que que é a Atumalaca, velho? Ah, eu Atumalaca! Essa risada aí, mano. A risada da Atumalaca. É a risada dele. É o nome do quê? Da risada. Sério? Ai. Atumalaca. Chat, o Sorza não conhece a Atumalaca. Vocês tem que fazer isso. Acabou de ser isso. Você deve saber. Você só não sabe que o nick dele é Atumalaca. O Atumalaca explodindo foi bom. É o peludão do telefone antigo do SMS. Peludão azul. É aquele do vídeo do cachorro que sai voando. Só que esse é o do mesmo. Ah, mano, que merda. Opa, tinha a carne babra, irmão. Boa, Jabes. Beleza. São três, né? Que eu falei. Isso. Subi no ônibus em Marrocos. Ai, caraca. Cuidado com a Atumalaca. A Atumalaca! Protege. Chega aí, Atuma. Boa. A Atumalaca ainda explodindo é muito bom. O porra de cachorra é esse, velho? Meu Jorge! Deixa eu zoar em Z. Ah, Helio! Não! Eu achei que ele tava atrás de Sursa. Eu achei que ele tava atrás de Sursa. Eu achei que ele tava atrás de Sursa. You are troca. Achei mais uma carne, mas eu vou morrer. Ah, eu achei cachorro. Não dá. Opa, agora é cachorro. Oi, seu cachorro. Guarda. Well, well. Bem, bem, bem. Tá, pra mim acho que... Não, acho que eu já peguei as três carnes. Olha que decidiu se aproximar de mim. São três. Eu acho que eu peguei as três. Tem uma reta. Tem uma reta. Qualquer um você não vai passar no início. É uma pequena troca. Você me dá três pedaços buchos de carne. Eu deixo você passar. Eu vou morrer pro Atumalaca! Não faça nenhum negócio engraçado. Calma sua boca, seu pateta. Deixa eu passar, cachorro desgraçado. Cachorro idiota. Achei o último! Cachorro idiota. Eu sou calvo. Deixa eu passar. Achei mamorri. Achei mamorri, mas achei, achei, achei. Ok, eu vou passar pra nós. Deixa eu carregar essa. Deixa eu carregar essa. Essa tá safe. Ai, eu atumalaca! Vamos ver. Aqui, Cordas. Ai, caralho. Quando vocês forem down-dash, pula antes. Pule em down-dash que eu acho que vai mais longe. Acho. Ah, é? Eu tenho certeza. Eu tô fazendo uns testezinhos. Calma. Tipo, pule em down-dash assim. Tenta matar ele aí que eu tô preso, Cordas. Tentei. É tipo uma voadora do Liu Kang, tá ligado? Sim. É verdade. Tá, cadê o cachorro? É ali. Achei uma carne. Tem que achar mais duas. Ah, é. Beleza, beleza. Acho que eu consigo passar aqui. Eu não tenho a carne. Você tem toda a carne. Ok. Vai em frente. Ok. Licença. Licença, estoque. Filha da... Dá o Hadouken dele, Gabs. Ah, tá. Tem que passar pelo lado. Entendi, entendi. Vai que eu tô preso aqui, mano. Vai em frente. Aí. Boa, Javes. Boa, Beggs. Um rei da carne, mano. Agora, nós távamos numa outra back rooms de novo. Ai, meu Deus. Nem a pau, cara. E agora tem que achar uma escada. Uma escada perdida. A sala da piscina. Cara, tem um peixe atrás de mim, velho. Ai, meu Deus. Tem minha mão. Meu Deus. Alguém explodiu pro peixe aqui. Agora não precisa mais apertar o botão direito. Eu gosto da consistência desses jogos. É esse tipo de jogo que eu gosto. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Isso é muito bizarro. É rico. Caraca, nem vi vocês, mano. Mas eu vou... Eu tô procurando a escada primeiro. Eu vi um lugar que tem uma seta. É, tem que seguir elas. Ah, isso aqui, sabe o que é? É um espaço liminar. Oi? É liminar que fala? Limear? Sei lá. Liminar. Liminar. É, agora... Achei... Achei uma escada. Achei uns tênis. Como, Source? Achei também. Cês acharam mesmo? Achamos, 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 achamos. Agora temos que seguir as setas. Oh, meu Deus. Eu tinha visto uma seta que ela apontava pra direita. Tá, eu achei uma luz. Tem que ir direção nelas. Eu teria que ir... Eu achei água. Caralho. Parabéns. Olha, seta. Seta, seta. Tá, Source, eu voltei pra ele. Tem um bicho que tá com o cu colado no meu, velho. Oh! Achei uma seta também. Achei a saída, eu acho. Oh, shit. Ah, eu voltei pro meio. Parabéns pra mim. Tá, tá, tá. Eu achei a saída. Eu achei a saída. Então saiam, pelo amor de Deus, velho. Estamos tentando. Tem escada? É que o Guinness não tem escada. Sim, 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 sim. Eu tenho, mas não sei quem tem a saída. Ah, eu tô mais ou menos aqui em volta, só pra eu não me perder. Vocês tem que achar uma escada e... Ah, tá. Entendeu? Eu achei alguém. Eu achei o Cordas. Escada. Eu tenho escada e acho a saída. Peguei a escada, beleza. Meu Deus, velho. Que barbinho. Olha o peixe! O peixe! É, ele tava na minha cola, mano. Corre. Ele tá ainda na sua cola. Caraca, ele tá mais bárbaro. Aqui, aqui. Vai pra frente, vai pra frente e vira esquerda. Primeira esquerda. Esquerda de novo. Reta aqui. Passando esse portal pra direita agora. Cadê esses mequetrefe? Ali! Não sei, cara. Nossa, que má vontade desse jogo. Dá pra sair sem escada, mas tudo bem. Vocês estão numa ponta? Não, não dá pra pular. Não, eu tô dizendo que era só pular no jogo que esse jogo quisesse. Enfim, vamos lá. Eu pensei que ia ser uma puta de uma escada, tá ligando? Não adianta muito, né? Uma escadinha de dois degraus. Valeu! Falou! Cadê? Eu achei uma luz aqui. Aí, boa! 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 Caraca! Eu tava agoniado. O peixe não desgrudou de mim. Por isso vocês foram tão de boa. Não queria dizer nada, mas esse aqui é o melhor squad do Roblox, hein? Claramente. Ah, e esse... Esse é uma merda. Por quê? Porque é uma merda. Porque nós estamos muito lento. Ah, estamos na casa das tartarugas ninja. Oh! Ratatouille! Ai, essa música é a música do meu poço! É o Ratatouille passando lentinho ali. Caraca, mano! Caraca! Tem que achar outra ferramenta pra achar também. Eu achei só um martelo. Achei o serrote! Achei o serrote! Achou? Algum de vocês conhece essa música que tocou? Ou só eu sou velho aqui? Sai! Sai! Meu! É o Springtrap, velho! É o Springtrap? Parece muito Springtrap. Eu tenho que pegar de novo se eu morrer? Não. Ou não? Eu achei o martelo. Eu tenho o serrote! Eu achei o martelo. Eu gostei, mano. Referência ao Coragem do Concovarde. Oi, fala! Você encontrou alguma ferramenta? Eu achei um martelo. Mano, pega o martelo e enfia no seu cu. Vai se fuder. É ali reto, Gabs. É ali reto. É ali reto. É ali reto. Ai, caralho! Ah, não! Ele morreu! Ai, Springtrap! Nossa, o maluco é mais rápido aqui, irmão. Que isso? Mas eu sei onde é o caminho. Tá safe. É o caminho? Eu gosto desse filme. Tá, Gabs. Tô com você. É, acho que a gente vai de base. Ai! 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 Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei dessa fase só pela música. Porque de resto é uma porcaria humana, velho. Opa! Destruir. Tô destruindo. Licença. Destruiu. Pronto. Tá, agora eu tenho que ir com o serrote. Pera aí. Eu tenho serrote também. Eu tenho serrote também. Então vamos lá, Sorza. É aqui reto. Nossa, Guinas. Mas eu te odeio, mano. Eu te odeio. Você... Você ficou lá porque você sabia que ia dar merda, né? Você queria ver a desgraça, né? Car... De Springtrap, mano. Vai se foda. Para de rir, irmão. Ah, eu tava perto. Ô, bosta! Cadê o serrote? Eu vou tentar pegar a minha marreta, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acho que tá pra cá. Achei martelo também. Tava boa. Aí mesmo. Caraca, mano. Eu tô andando que nem uma lisma. Cara, eu tô com as duas ferramentas, velho. Aqui, aqui, aqui. É mesmo? Aham. Jailson tava querendo umas ferramentas lá, mano. Pô, chama ele aí, mano. A gente dá uma relaxada. Não dá, infelizmente. Vamos! Que susto, calvo! Me guia, me guia, Galvez. Onde é que é? É pra cá, ó. Pra cá, vem cá. Vem cá. Ele pula ali. Você quer o portão pra você usar o serrote? Isso. E o serrote e o martelo? O martelo tá aqui, ó. Tá nessa reta aqui. Tá fácil. Tá ali na esquerda. Oh! Se você manter seguindo o caminho, você acha o portão. Na esquerda, você falou? A gente pegou o martelo. Mas eu já destruí o portão. Não, eu já peguei. Eu já peguei o martelo. E cadê o serrote? Ah! Daí tem que destruir... Ah, pronto. E agora aqui... Eu já peguei o serrote, porra. Não, eu tenho! Tá aqui, pronto. Só ir lá e destruí! Ah, mas eu preciso pegar o serrote. Eu não peguei o serrote. Boa! Nice, nice, nice. Ok. Não adianta, chat. Não adianta. Porque eu vi uma porta e um negócio... Eu pensei, ué... O jogo é fodido. O jogo é incrível. Eu respeito o jogo. O jogo é maravilhoso. Que que é isso? Tô dentro de alguém? Ah, tô. Agora temos que achar umas chaves aí pra abrir o portão aqui do lado. Três chaves, chaves, chaves. Pelo menos agora a gente corre, né? É a mansão do Rê 1, velho. Ó, o complexo. Encontrei aqui um cadeado. Cuidado, Gabs! O quê? O que? O que? O que? O que? O que? Eu olho aqui nem merda, cara. Esse para-lanterno, tá me enchendo o saco aqui. Eu já... Mano, tem três bagulho ali. Por que tem três fósforos ali? Ah, cadeado. Ah tá, é o que vocês falaram. Três fósforos! FAZ SUSTO! Mano, é... Suzones, você me assustou morrendo, cara. Três fósforos! Que orgulho disso. Na verdade eu meio que me orgulho assim. Ah, tem um cara com uma melancia na cabeça, tem um emoji drogado. Achei uma chave, é aquele do bicho lá do emoji. Eu achei uma chave, tá dentro de um preço, com todas as escadas. Achei uma chave também. Ô, esse emoji aqui tá bufando meu cangote. É. Ai, caralho, uma melancia. Tá, eu vou voltar lá pra entrada, peraí. É, eu também vou abrir uma... Jumpscare Festival. Abre um cadeado, eu não sei se abre pra vocês também. Não abre, não abre. Eu morri pra quem? Para o homem, frigideira melancia ali. Ai, não foi barulho. Eu peguei uma chave. Meu Deus. Vocês pegaram a chave no prédio, subindo todos os andares? Sim, sim. Existe um prédio? Aí Guina, só subir tudo, você vai achar uma chave. Mas o melancia tá indo aí. É o quê? Tinha alguém no prédio comigo e o bicho mamou nós dois. Aí sim. Na verdade, ele meio que mamou só você. Opa, achei outras chaves. Falta uma aqui. Eu achei num bico, velho. Calma, relaxa, relaxa. É, eu achei essa do bico também. Vamos conversar, vamos conversar. Você tá puto? Você tá brabo? Relaxa. Relaxa. Que logo, logo, algum dos meus amigos vai vim lurar você. Boa, isso aí. Vai atraindo ele aí. Continua atraindo o emoji cheirado aí. Não, por algum motivo ele desapareceu, tá ligado? É, ele veio pra cima de mim, por isso que ele desapareceu. Valeu, Gabs. Ai, caralho. Meu Deus, que susto, velho. Como você tá assustando com um jogo de PNG, velho? Esse jogo é desumano. Pera, acho que eu achei alguma coisa aqui. O cara tá assustando com um jogo de PNG, chat. Ai, eu sou o Guinness. Ai, eu sou o Bastião da Coragem. Ai, eu sou o Thay. Sou o Thay Caminha do Digimon 1. Ele é o Thay do Digimon 1. Lembra que o brasão dele é o da Coragem? Ah, o Thay, é o Thay. Ai, caralho. Ai. É um velho. É um velho. Que isso. Gente, eu tenho... Temos um problema. Ah, não. Acho que eu achei a última chave, viu? Ah, não. Eu tô abrindo o portão aqui, peraí. Eu achei a última chave. Achei a última chave. Abre aí. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Let's go. Vai, só vaza, Clary. Só vaza. Tô vazando, tô vazando. Falha no teleporte. Servidor lotado. Falha no teleporte. Servidor lotado. Uai. Falha no teleporte. Servidor lotado. Nossa, gente. Agora é nós por nós. Ok, fora. Nossa, que susto, véi. Não, foi nada. Agora é um... Morre. É tipo nós sozinho agora. Morre. É o level sozinho, não. Não, não. Eu level sozinho. Depois volta todo mundo junto. Mas se você... Eu morri e vim pro outro level. Nem precisei abrir a porta. Não, não. Todo mundo passou. É os corredores. Pode ir. Ai, ai, ai. Eu não quero isso, não, gente. Não. Eu também não quero, não, irmão. É a mesma face pra todo mundo? Me guiem. É. Puta que... Ai! Olha quem que é, Sorza! O quê? Quem tá atrás de você? Quem? É a app do The Last of Us 2, mano? Não! É ele! Não! 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 Não faça isso, senador! Ai, ai. Ai, tem a lanterna. Mano, que maravilhoso. É só ir embora, é só ir embora, né? É só ir embora. Mano, se alguém me der um... Se alguém me der um membro de acionista controlador agora, é humilde, hein? Ai, tô chegando, tô chegando. Cheguei, 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 salvei Tudo fodido, velho Cheguei no elevador, meus nobres Maravilhoso Ele salvou aqui a luz, mano, esse é o problema Olha lá, level 9,5 9,5? A gente tá junto de novo? Não, já vai ficar Ai, caralho, que so... Oh, shit Que diabos é isso? Eu não sou igual o Hayden Agora tem que fazer o processo que ele gosta Vira o Masterchef? É Masterchef isso, velho Você pensa que poderia escapar, não é? Ah, mano... Eu mexi no elevador, com um soco ele cai Por que eu tenho que fazer um omelete, cara? Agora que você está aqui, peça um favor Você pensa que eu poderia escapar Atrás de mim está a saída, mas não vou deixar você sair tão fácil Enquanto os ingredientes para mim façam o omelete O fogão já está ligado e preparado É isso, né mano? Depois que o seu omelete... Depois que o seu omelete terminar, coloque um prato e dê para mim Eu vou... Deremo a classificação entre 0 a 10 Não ouse me dar um omelete ruim Não ouse me dar um omelete ruim Mas eu não sei cozinhar Senador Você vai aprender agora Ah, você só faz um omelete, Renan? Vamos fazer a boa, mano Olha, eu sei que vem... Eu sei que tem ovo Serve? É... Bota... Bota ovo cru, mano Ele gosta Ele gosta... Sem temperos Tá... Vegetais Dois temperos Tá, põe os vegetal Ovo? Põe o ovo Sem temperos Tá, eu imagino que eu tenho que pegar vegetais, né? Sim Estou pegando uma geladeira aí Vai vegetal em omelete? Não é só ovo, não? Depende do omelete vai Ok Por isso que eu não gosto de ovo Tá explicado Já tô fazendo ovo Queijo ralado! Nice! Gente, depois eu leio o superchat, tá? Prometo Ai que bonitinho Os queijos... Os cenários cortados É... Por que que a cenoura virou queijo? Eu vou ler todos os queijos Eu vou ler todos os queijos Qual que eu senti? Ok, cenário novo Fazer um bagulho Vamos cortar os vegetais Vamos, bora Vegetais e ovos Boa Ok Meu Deus do céu, velho Meu Deus, velho Esse jogo foi de... Fugir dos bichos pra fazer ovo pro Armstrong, velho Maravilhoso esse jogo Pelo amor de Deus Oi, o Armstrong Eu só quero que você saiba que eu terminei Metal Gear Rising, hein? Eu te matei Você não tem o horário pra me dar ordem, não, viu? Deixa eu ver Ok Corte vegetais Tá, e agora... Adicione... Ah, tem mais coisa Tô batendo ovo agora Quatro ovos Eu tô cortando vegetais Ei, fodeu... Eu tô fazendo omelete pro Armstrong, que jogo maravilhoso Tudo fodido Tá Adicione... Adicione e bata quatro ovos Quatro Tem que ser quatro, viu? Senão vai dar bom Tá Ué? Adicionou? Um... Ali é o Simon, vou trabalhar pelo Prime Bem-vindo, meu povo Minas, não me atrapalhe agora Eu estou fazendo omelete Também estou Omelete do Fomage, Ratatouille Moj Ah, essa... Tô temperando, temperando aqui Eu tenho uma camiseta escrito omelete do Fomage Sério? Eu gosto dessa referência era do Dexter, mano Omelete do Fomage Eita Omelete do Fomage Ganhei cinquenta pila, amor Babro Vai, fi! Come omelete aí, vai! Begum de queijo Vamos virar Fazer babro Nossa, omelete parece um pedação de queijo, mano Obrigado, senhor Armstrong Sim, meu mano Me dá só um segundo Tá Cozinhe ovos em panela e adicione vegetais com queijo Pera aí Uma vez dourado, dobre o omelete ao meio Ae, deixe cozinhar Deixe cozinhar até cozinhar, beleza? Placa, estação e sirva Ok, parece que tá bom o omelete Toma aí, senhor E aí, meu nobre Vamos ver Vamos ver Chorastes? Gostastes? Tudo bem, deixe-me ver essa omelete Ok Ok Senador, não quero dizer nada não, meu mano Valeu, senhor senador Tamo nessa Não quero dizer nada não Mas você nunca comeu uma omelete tão pica quanto essa, meu mano Sabe por quê? Porque eu passei a pica nela É Literalmente Ai, nem falou que foi pra rir, mano Ó, tô esperando vocês aqui Eu já tô entrando Ah, o omelete é boa o suficiente Pega esse distintivo normal e continue Tem certeza que era pra gente voltar junto? Vai voltar junto Mano, tem o Bart Simpson 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 É Tem o Bart Simpson aqui Era pra não voltar junto Nossa, o Bart Simpson Pô, tá agora é nóis por nóis, né? É isso aí Ah, era pra... Eu quero companhia Ah, era pra voltar todo mundo Não entendi Ai, tem um esqueleto Pereriririrão Ai, meu Deus Tá O copyright vai comer solto, mano Não, não vai não Só essa parte da música, eu acho Ah, ainda bem, ainda bem Caraca Cara, grosso, mano Pronto, rapaz Voltei Eita, tem uma caveira lá, velho Pô, precisa de uma senha Jogou Eita, merda Ih, não tem dash Não tem dash Não tem dash Ai, mano Não tem dash A gente vai pegar essa senha, mano É mensagem subliminar aqui? Caralho Otário Eu preciso encontrar caixas destacadas Opa Pô, otário É nas caixas então Meu Deus D4 Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para com essa porra Pererirão Ai, não, mano Agora que eu achei a caixa Ai, dá pra procurar morto Que maravilhoso Eu consegui caçar a caixa Eu consegui caçar a caixa enquanto eu tava morrendo, cara Nossa Alguém me explica porque tem o Rock'n'Roll Racing me perseguindo, velho É, saudade O Rock'n'Roll Racing atrás, tudo bom Quem canta essa música mesmo? É, Bad to the Bone O que é? Bad to the Bone B6'n'Roll Racing B6'n'Roll Racing Cara, eu já sei qual é a senha 1, 2, 3, 4 O meu é C5 O meu é C5, D4 O meu é C4 e B6 Ah não, então é diferente pra todo mundo Ia ser engraçado se fosse essa senha Ia ser muito engraçado Mano, o meu é C3, eu acho que é 1, 2, 3, 4 Real, eu vou tentar Eu não vou nem procurar o resto Pera aí que o Bart Simpson tá muito chato Ah, você pode tentar na base da tentativa Que nem você fez lá Só que você fez muito mal feito lá no The Doors É, eu fiz muito bem feito Me respeita Você foi maravilhado Cara, eu acho que não tem nem como chutar a senha Caralho Não tem como chutar a senha Pera aí mano, me dá só um segundo É que sério, esses bichos tão muito chatos Tão Olha, que bicho chato a porra Que nível enche linguiça mano Não, sério, na moral Na moral Ô Bart Simpson Eu comentei o crime de ódio aqui Deixa eu ir segurado quando você morre Se a câmera virar que aí você consegue A2, eu buguei o jogo gente, foda-se Foda-se, foda-se Eu não tô achando a próxima caixa Eu também não acho mais Olha pra baixo Guinness, tá? Papo reto Achei, achei Tava real no meu cu Tava, tava mesmo? Não tem como Não tem como família Eu não tenho nem como acessar Eu tenho que ver as caixas mesmo Eu achei a caixa, tem caixas que tão no chão, tá? A2, B9, C5, D4 Já achei todas as senhas aqui, GG Tem que... Como é que você ativa essa... Ah tá, pera aí Ah, tem que clicar tá Dá pra você tentar sim, ô, Suzones Não, é que eu não tenho oportunidade Porque essa merda não sai da minha cola, velho Abri Abri, galera Ah, mano, eu queria muito tentar 1, 2, 3, 4, 5, velho Meu irmão Ah, agora deu 1, tá, consegui fazer 1 Você tem que clicar Tem que clicar com o botão esquerdo É, agora que eu vi Ok Ai, que bicho chato, irmão Puta que pariu Vocês, velho Ok, precisa de chave Pra abrir a corrente, pra abrir o cadeado Pra abrir a porta, pra abrir o portão Pra morrer E tem um bicho Pique de Afterkiller me perseguindo aqui Consegui botar em segundo Consegui a segunda letra agora, velho É, as caixas são meio chatas Elas só brilham quando você tá do lado Do rabo delas Cara, olha um dia que esse Bart Simpson spawna Nossa, peraí Que agora eu acho que eu consegui, hein Nossa, vocês se fuderam pra caralho Moleque Opa, achei É um alicate, tá, gente Na próxima sessão Caramba, A5, C5, D5 Não, peraí, eu vou chutar outro Vai ser 5 também Vai tentando chutar Vai colocando É só clicar com o mouse Botão esquerdo É, não, não, não tá errado Não é 1, 2, 3, 4, não Não! Ah, mano, eu abri o portão O maluco me enrabou, velho Ok, eu tô bem aceleradinho Nessa missão aqui Tem que apertar algum botão Pra confirmar a senha Ou é só colocar o número Não, só colocar Então eu vou spamar ali Se você acertar Ele vai abrir A próxima sala é fácil Não é difícil, não Vai dar um pouco de medo Ok, tô nas florestas Alan Wake Ih, caraca Cara, eu acho que eu vou ficar preso No speedgame pro resto da minha vida Ah Eu vi o Sal Goodman por um segundo Ah, não Ok Tá, agora eu tô com um monte de... Qual que é o nome disso? Meu Deus Quem que é esse cerroelo aqui, vermelho? Não! Gente, gente Gente, gente Oi, oi, oi Verei